MÚSICA 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 Que me, Mario! HAHAHAHAHAHA MÚSICA MÚSICA Buenas gurisadas do youtube, tudo na página da boca com todos vocês Beleza, sejam bem vindos a mais um vídeo E a gente vai jogar um bf Aqui tá eu, o Master e o Wesley E o Wesley foi tomar água Fala aí, Master, beleza? E aí, beleza? Agora o outro veio e cortou É o vesgo É o vesgo Ó, esse aqui tá melhor, galera Agora nós vamos conseguir fazer umas partidas legal Ah, não sei, porque o meu fechou Eita, como fechou? Game desconected Alguma coisa aconteceu de errado Leia pra mim o erro ali Então, game desconectado Alguma coisa aconteceu de errado Ah, tu não tem o mapa, então Vamos mudar Não, mas esse aqui não é mapa de expansão Mas até atualizar, isso aqui vai dois dias Não, cara, esse mapa não é de expansão Mas não sei, ele deu, tipo, alguma coisa tá errado Game desconectado Tenta entrar de novo Vou tentar Ô Wesley, eu tô no esquadrão Delta 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 Peak O S ou o RS? É russo Não, é Delta ali, bonito isso aí Voltei pro outro Não, volta pro meu Sweet team Ai, não pare Ai, nossa, velho, quase Tá tu, sweet team Lemes Não Por que eu? Por causa do negócio ali Daí O Master já entrou aqui Você criou um esquadrão? Tô no... Eu vou criar Create squad Não dá pra entrar Por quê? Eu acho que eu tô no time errado Peraí, deixa eu ver então Tá no meu time, cara Deixa eu vou dar join no teu squad Então... Opa Create squad É o Charlie, o qual? Você não criou, cara? É o Charlie ou Delta? É o Charlie? Charlie, Charlie Entra o Charlie, então Tu tem que dar um sweet team Lemes Não, mas... Ixi, eu acho que eu tô no time... Eu tô no time trocado, então Eu tô falando faz meia hora Pra tu dar um sweet team Ah, então tá, desculpa Mas, ó, até antes você tava comigo ali, cara? Claro que não Agora tu tá comigo Aê, mano Agora o bagulho vai ficar Agora tu não tá mais Ué, por que que não? Ah, o meu time tá grande demais Só pode daqui 10 segundos Ah, vai tomar no... Ah, vai assim mesmo Vamos lá, né? Master É nóis Ah, então nós vamos jogar no time adversário, então, né? Eu quero que cheia de bala Cadê tu? Então tá, peraí Ih, eu tô de quê? Vixe Maria Esse mapa é muito louco, véi Vai lá, vai lá, vai lá Opa Que da mãe? Opa, olê Opa, opa, opa Opa, ganga amstyle Eeeeeee Opa Merda Olha, cara É de P90 É uma arma que eu tô louco pra liberar no PC Ai, ai, ai Ai, caramba Nossa É, matei um de paraquedas Uhul Ah, véi Eu fui matar o cara ali Outro passou na minha frente Beluguei a cabeça dele Toma aí, ó Chama, catch your magic Ih, rapa Ai, meu Deus do céu Olha o vesgo camperando Olha o vesgo camperando Eu não acredito Nossa, eu não acredito, mano O vesgo camperando O dia que eu camperar Pia Se era uma coisa que faltava pra nós Agora já não falta mais Olha esses malditos containers Toma a granada, aleluia Ai, carai Olha ali Eu ainda não achei nenhum dos campeiros E os campeiros tão me matando Cara, é pra acabar Uhul Tá massa, tá massa Tô matando Eu vou sorte que eu não peguei na faca Nossa Que eu não sei onde é a faca nesse jogo Começou a jogar ontem Já quer pegar na faca Olha ali Camper lindo Eu acho que ele falou pra um de vocês aí, ó Ah não, eu subi aqui na bagaça Ui, ui, ui Quando o Wesley sobe na bagaça É porque o bagulho tá sério Vai camperar na mãe Você é que tá camperando, rapaz? Eu tô camperando Tava entrando dentro do prédio Ué Ficou tudo negro isso daqui Negra de sovaco Ih, BF parou de funcionar O que mais acontece? É, meu Puck Bruster Ué, cadê o carinha que tava aqui Que eu ia matar, ué Ah, desgradamento Alguém acabou com a vida inútil daquele cara Era eu Minha conexão acabou com a minha vida inútil Nossa Matei dois em filas indianas Nossa Matei em fila indiana Indiana Ai, caralho Nossa Ah, eu mato de M320 999 milhões Gazel Tu bebeu água do vaso, né, Lemus? É você que bebeu Ah, desgradamento Ah, esses caras tudo camperando é foda, né Olha Olha o Wesley camperando ali, ó Como que eu tô camperando? Tô entrando no jogo agora Ah, você já vai entrar camperando Opa, sou eu, sou eu, amigo, amigo Aí, vamos matar o Master Ah, sério? Vem, então Ui Vem, então Ah, não, Lemus Ah, não, Lemus Ah, não, Lemus Tô no teu time Então, vamo lá, fi Vamo lá, vamo lá Vamo lá, time Vem, desgraçado Ah, é assim, então Me matando Oh, não me mata Por favor Ô, Master Vê se tu não consegue mudar também Ah, qual? Pro outro time? É, pro nosso Pro lado escuro da luz Troquei Qual que é o Esquadrão? Eu não sei, cara Vai procurando aí Nenhum Não, a gente tá no Esquadrão, sim Deixa eu ver Ah, e F2000 A gente tá no Delta Delta Peak Ah, não tá Não muda, não muda Não deu? Não Não troco de time O jeito vai ser nós Lhe matar, então Vem cá Nossa Aqui, ó Dizio Caralho Ah, não Bosta Ah, não dá pra jogar Sniper aqui, não, cara Não, não Muita pancadaria pra Sniper É, o bagulho é louco E a parada é violenta E os É tudo louco Uma coisa que é legal De jogar aqui É com morteiro, cara O que mais acontece É eu morrer Morteiro mesmo Ai, minha Nossa Eu falei Pra não convidar Eu falei Ah, não Olha A camperagem Do Master Véi Nossa Ai Nossa Da onde que surgiu Esse pulgones aí Do inferno Cadê? Cadê? Donde está Ei, amigo Ah, não Cara Ó Você está usando Cheater, né Véi Eu não uso Cheater, velho É só Eu vi tu passando Por mim ali Nossa Mó cheeteiro Esse cara Caramba Passa por aqui Passa por aqui Então Tô com uma arma Aqui Que deus Tem que liberar Ô Tá louco Os caras Vêm de paraquedas Aqui Sabe o que é só Pra morrer Te salvei Legal ali Tu que me acordou Aham Ah, vai se fuder Ah, você não tinha Ninguém perto ali Não tinha inimigos Ali por perto Eu te salvei Claro que tinha Não tinha não Ah Senhora Mano O que mais O que mais está aparecendo Pra mim aqui É a tela de respawn Ah, desgramado Caramba 5-5 Foi aonde, Wesley? Eu estou pegando Uma fresca Para de me matar Os caras do time Nossa Tá matando Vai fora Eu estou vazando Daqui Cuidado aí Wesley Ih, capotei também Tem escada aí Perto, Wesley? Ah, não tem Aí desse lado Não tem Só tem aqui Eu vou surpreendê-los Eu vou fazer o ataque Do tubarão Do tubarão Nossa Fui fuzilado Por daí Onde é que está cheio Lá atrás, Lemes? Estou ligado, cara Máquina Eu peguei ali Eu peguei um ali Que estava de cuesta Ai, não Ai, ai Te vi, Lemes Não adianta Foi você? Ah, você está usando Cheater, velho Não te matei Mas te vi E o meu amigo te matou Nossa O Master usando Cheater, cara Tá onde, velho? 6x6 Mó leão Nossa Você está usando Um cheater Que deixa negativo, ué Mó noob aqui, ó Bata uma Ou o outro Puta merda Levanta e corre Levanta e corre Tá aí, ó Primeiro socorro Eu usei para vocês Cara, eu vou correr Pelo outro lado Porque para esse lado Aqui está Ai, está osso Acabou Caramba, o que é isso? Perderam, seus noobs Perderam Também com a campeiragem De vocês aí, velho Fiquei com um KD positivo Olha o Wesley, velho 1x5, mano 1x5? Eu fiquei com um KD positivão Então é isso aí, galera Se vocês gostaram Dessa putaria aí Deixem nos comentários Fumos